Eu tava certo de que o amor era pros outros, não era pra mim e mim Com os olhos perto, soltado no meu canto, eu só vivia assim Chamou a grave o carioca estouradinho da mídia Uma boca e outra, uma dose e outra, toda madrugada Essa vida nunca me passou pela cabeça, minha apaixonada Eu me esbarrei no seu olhada, tropecei no seu beijo, comei no seu rosto, eu queimei a língua Foi na ponta do peixe, me acertou de jeito, olha eu na sua vida Pensa, explica, como é que a gente fica Gustavo Remix, oficial Eu me esbarrei no seu rosto, eu queimei a língua Eu me esbarrei no seu olhar, tropecei no seu beijo, comei no seu rosto, eu queimei a língua Foi na ponta do peixe, me acertou de jeito, olha eu na sua vida Pensa, explica, como é que a gente fica Eu me esbarrei no seu olhar, tropecei no seu beijo, comei no seu rosto, eu queimei a língua Foi na ponta do peixe, me acertou de jeito, olha eu na sua vida Pensa, explica, como é que a gente fica Eu me esbarrei no seu olhar, tropecei no seu beijo, comei no seu rosto, eu queimei a língua Foi na ponta do peixe, me acertou de jeito, olha eu na sua vida Pensa, explica, como é que a gente fica Gustavo Remix, Oficial Gustavo Remix, Oficial A balada tem de tudo, beija, beija no escuro Um gatinho provocante que me conquistou Beijapinha no cabelo, todo mundo vai me olhar Tô abamorando tudo na balada Tudo pode acontecer Não vem já tempo e vem pra cá Vem curtir minha balada Não tem hora pra acabar Se eu te beijar, se eu te beijar, se eu te abra, 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 se eu A hora tem de tudo, deixa, deixa no escuro Um gatinho provocante que me conquistou Deixa a pinha no cabelo, todo mundo vai me olhar Tô apavorando tudo na balada Tudo pode acontecer, não tem que eu trevo e venho pra cá Nem curtir minha balada, não tem hora pra acabar Se eu te beijo é bom, se eu chupasse é bom Minha balada é bom, 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 bom Se eu te beijo é bom, se eu chupasse é bom Minha balada é bom, 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 bom Gustavo Henrique, oficial Tudo pode acontecer, não tem que eu trevo e venho pra cá Nem curtir minha balada, não tem hora pra acabar Se eu te beijo é bom, se eu chupasse é bom Na balada é bom, 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 bom Se eu te beijo é bom, se eu chupasse é bom Na balada é bom, 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 bom Gustavo Henrique, oficial Jambula grave o carioca estouradinho da mídia Já trabalhou da saudade mais Bateu, esse sou que se engana seu filho e não eu Tá claro que saber, decisão de me deixar Te afundou pra baixo, já falei o que eu acho Você prometeu, 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 se perdeu nas promessas As coisas que estavam agravar, seu coração não peça Bebidas, noitadas, ficadas erradas O que é? Haja colírio, peso, olho verdeiro Você chorou o mês inteiro Haja copo, pressão, ter sua expressão De desespero, tá sofrendo, né? Pega não, tá sim E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Abalha, bolírio, peso, olho verdeiro Você chorou o mês inteiro Haja copo, pressão, ter sua expressão De desespero, tá sofrendo, né? Pega não, tá sim E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Você prometeu, 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 se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala, seu coração não peça Bebidas, noitadas, ficadas erradas Haja colírio, peso, olho verdeiro Você chorou o mês inteiro Haja copo, pressão, ter sua expressão De desespero, tá sofrendo, né? Pega não, tá sim E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Haja colírio, peso, olho verdeiro Você chorou o mês inteiro Haja copo, pressão, ter sua expressão De desespero, tá sofrendo, né? Pega não, tá sim E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Haja colírio, peso, olho verdeiro Aja colírio, peso, olho verdeiro Haja colírio, peso, olho verdeiro Sua expressão de desespero, tá sofrendo, né? Pega não, tá sim E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Vai piorar demais Guilherme, 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 Guilherme Gustavo, Remix, oficial Jamula grave o carioca estouradinho da mídia Gustavo, Remix, oficial Não fale mais o meu nome Não me telefone Por favor, não pergunte por mim Vê se me esquece E some se eu te ver de longe Vira a cara Fijo que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser Eu aposto Se ela bater no meu voto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser Eu aposto Se ela bater no dedo Eu falto Ela não vale o real Mas eu adoro Ai, meu amor Gustavo, Remix, oficial Não fale mais o meu nome Não me telefone Por favor, não pergunte por mim Vê se me esquece E some se eu te ver de longe Vira a cara Fijo que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser Eu aposto Se ela bater no dedo Eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser Eu aposto Se ela bater no dedo Se ela bater no dedo Eu falto Ela não vale o real Mas eu adoro Chora, chora Chora, chora Chora Gustavo Gustavo Renis Oficial Chamula grave o carioca Estouradinho da mídia Vou te falar E claro que pra mim Que pra mim foi um até logo E não adeus Antes de fazer merda E se arrependeram que fez Doeia com atenção Essa minha mensagem No lugar de ex Não pega ninguém a rir Não pega ninguém a rir Contra no desejo Não cai na filha das amigas Não pega ninguém a rir 있다 Por o amor qualquer, você pode perder o amor da tua vida Não pega ninguém a rir Não trova o desejo, não cai na filha das amigas Não pega ninguém a rir Por o amor qualquer, você pode perder o amor da tua vida Não pega ninguém a rir Gustavo Riggs, oficial Mas pega conselho pra gente, não beija você, não beija eu E que fique bem claro que pra mim foi um até logo e não adeus E antes de fazer merda e se arrepender do que fez E leia com atenção essa minha mensagem no lugar de ex Não pega ninguém a rir Contra o desejo, não cai na filha das amigas Não pega ninguém a rir Por o amor qualquer, você pode perder o amor da tua vida Não pega ninguém a rir Contra o desejo, não cai na filha das amigas Não pega ninguém a rir Não pega ninguém a rir Por o amor qualquer, você pode perder o amor da tua vida Não pega ninguém a rir Gustavo Riggs, oficial Gustavo Riggs, oficial Você não pensou no meu amor Foi tão colate Vivi um drama, bebendo na lama Já tô indo tarde Não quer isso pra mim Não vou me ver assim Está como o sol E se me destrói Mas eu vou te falar Você tá pensando o quê? Seu amor atual não tem culpa no exterior, bebê Tá pensando o quê? O que ele fez contigo comigo você quer fazer Você tá pensando o quê? Seu amor atual não tem culpa no exterior, bebê Tá pensando o quê? O que ele fez contigo comigo você quer fazer Pode esquecer Aí a pessoa brinca com a pessoa E a pessoa quer brincar com a minha pessoa Aí não, né? Gustavo Riggs, oficial Você não pensou no meu amor Foi tão colate Vivi um drama, bebendo na lama Já tô insultado Não quer isso pra mim Não tô vivendo assim É pra como dói Isso me destrói Mas eu vou te falar Você tá pensando o quê? Seu amor atual não tem culpa no exterior, bebê Tá pensando o quê? O que ele fez contigo comigo você quer fazer Você tá pensando o quê? Seu amor atual não tem culpa no exterior, bebê Tá pensando o quê? Seu amor atual não tem culpa no exterior, bebê O que ele fez contigo comigo você quer fazer Pode esquecer Gustavo Riggs, oficial Você tá pensando o quê? Seu amor atual não tem culpa no exterior, bebê O que ele fez contigo comigo você quer fazer Você tá pensando o quê? Seu amor atual não tem culpa no exterior, bebê Seu amor atual não tem culpa no exterior, bebê Tá pensando o quê? Seu amor atual não tem culpa no exterior, bebê O que ele fez contigo comigo você quer fazer Pode esquecer Gustavo Rini, oficial A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti